Vamos falar agora sobre Covid. Muita gente nem liga mais, né? Parece que até acabou. Covid não existe, é como se não existisse, mas os casos estão aí, viu? E é bom a gente alertar, por quê? Porque tá vindo carnaval, né? Tem a volta às aulas e a gente quer saber qual é a situação aqui no Estado atualmente. A gente vai conversar com a Grécia Pessone, coordenadora de vigilância em saúde da Secretaria Estadual de Saúde, pra saber. Grécia, bom dia. Obrigada por atender aqui esse nosso convite. Porque eu acho que, assim, não estamos mais, graças a Deus, em pandemia, naquela loucura que a gente viveu. Quando a gente para pra pensar no que a gente viveu, parece que é coisa de filme, né, Grécia? Mas os casos existem, o risco ainda existe, né? Isso. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos. Nós temos percebido nas últimas quatro semanas o aumento no número de casos de Covid no Estado de Goiás. Esse aumento, ele significa cerca de 44% dos casos. Atualmente, nós estamos com mais de 3.660 casos no Estado de Goiás e 17 óbitos confirmados pra Covid-19 só esse ano aqui no Estado, né? Cerca de 66 pessoas tiveram internações por Covid. E, apesar de não estarmos na situação mais crítica que já tivemos, não estamos mais em pandemia, mas a Covid, ela ainda é um problema de saúde pública, ainda afeta milhares de pessoas. E muitas pessoas podem desenvolver a doença de forma grave. Então, é importante prevenir, é importante testar, diagnosticar e, para as pessoas com risco, né, ficar alerta e alcinar. Ô, Grécia, quando você fala de 17 mortes, esse ano no Estado de Goiás, nós estamos no fim de janeiro, no penúltimo dia de janeiro. Ou seja, são vidas, né, gente? A gente não pode tratar como números. Se a gente comparar com o que a gente viveu na pandemia, isso pode ser pouco, mas se você para pra pensar que pode ser uma mãe, sua mãe, seu pai, seu filho, você, seu marido, sua esposa, a gente não pode banalizar isso. Então, assim, Grécia, conta pra gente, essas pessoas que agravam mais, ou essas pessoas que morreram, que perderam a vida, eram pessoas que não estavam vacinadas, ou eram pessoas com uma saúde mais sensível, qual que era a situação dessas pessoas? Bom, a maior parte dos óbitos, eles ocorreram em pessoas dos grupos de risco, né, pessoas imunossuprimidas, pessoas idosas, né, e quando a gente olha a questão da vacina, né, muitas pessoas ou não estão vacinadas, ou não estão com esquema de vacinação em dia. Então, a vacina, ela não evita, às vezes, 100% da doença, mesmo vacinada, a pessoa pode contrair a Covid-19, mas ela diminui muito o risco de formas graves da doença. A gente, Grécia, tem, eu até brinquei no ano passado, que dá a impressão de que quem não estava doente, tinha alguém doente em volta, né, que parece que estava todo mundo gripado, todo mundo com garganta ruim, e a gente tem essa condição climática também, que favorece a isso, né. Aí a gente tem muito calor, o pessoal recorre ao ar-condicionado, e isso acaba prejudicando muito a saúde, comprometendo. E aí, Grécia, o que eu tenho percebido é que, mesmo em casos de gripe, as pessoas não testam mais, né. E pode ser Covid e as pessoas não testam mais, mas é preciso ter cuidado, porque a Covid, especificamente, acaba representando um risco para essas pessoas mais sensíveis, né. Exatamente. Então, aos mínimos sintomas, né, às vezes, uma congestão nasal, tosse, dor de cabeça persistente, Então, a gente recomenda que procure a testagem. O teste, ele está disponível em vários municípios, né, pelo FIUS, em várias unidades de saúde, e é importante, principalmente, para aquelas pessoas, né, que convivem no mesmo ambiente. Então, ela vai ali para o trabalho, ah, é só uma gripe, mas sem testar, porque ela pode passar Covid ali para outras pessoas, e as outras pessoas, às vezes, não ter a mesma sorte, desenvolver sintomas leves ali como ela, né. Então, é importante sempre fazer o teste aos mínimos sintomas, e evitar o contato direto com outras pessoas, caso a pessoa tenha aí sintomas gripais. Então, a gente precisa pensar também em ter essa responsabilidade de proteger o próximo. E pessoas que são dos grupos prioritários, dos grupos de risco, principalmente idosos, ali, a partir de 65 anos, caso estejam com Covid-19, para essas pessoas, a partir de 65 anos, é indicado medicamento antiviral para diminuir as formas graves da doença. Então, é importante conversar com o médico também, para que ele prescreva essa medicação, e essa medicação está disponível nas unidades de saúde do sul. Ok, Grécia. Obrigada, viu, pela participação. Obrigada pelo apoio de vocês aí, pela dedicação de vocês sempre. Como a Grécia disse, né, a gente tem que pensar no próximo, porque, às vezes, a gente acha que é um simples resfriado, e fala, ah, eu não vou testar, mas tem que pensar no próximo. Agora, acima de tudo, uma lição que a gente tirou da pandemia, é usar a máscara. Está gripado, está com coriza, está com um leve resfriado, usa a máscara, porque dessa maneira você já vai proteger o próximo, já vai evitar de transmitir, que seja uma gripe comum ou Covid, para o próximo, e essa já forma uma barreira de proteção. Obrigada, viu, Grécia, pelas informações.